E a gente termina o Jornal Serra Dourada de hoje com imagens da frente de serviços da Prefeitura de Goiânia. Nessa semana, as ações de urbanização, limpeza, paisagismo, obras e infraestrutura foram executadas em vários bairros da cidade. Um deles foi o Jardim Primavera, na região noroeste da capital. Durante as atividades, os trabalhadores da Comurgues seguiram todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.